Bom dia, senhor presidente, saudar os senhores deputados, saudar também os vereadores aqui que acompanham o parlamento catarinense. Senhor presidente, a ata da centésima, décima terceira sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 28 de novembro de 2018. Na presidência, deputado Silvio, Mário Marcondes, Kennedy, Dirce, as secretarias Kennedy Nunes, Dirce, Ana Paula e Maurício Scudillac. Às 14 horas do dia 28 de novembro do ano de 2018, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina reuniu-se à Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Ana Paula Lima, terceira secretária para proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, na sequência, foram aprovadas sem restrições. Expediente. O presidente, o senhor presidente, solicitou que se procedesse à distribuição breve, breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Leonel Pavão, César Valduga e Ismael dos Santos. No grande expediente, neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Maurício, no bloco parlamentar PPPR-PSB-Podemos, doutor Vicente Carropreso e Serafim Venzon, PSDV-Neudi Sareta-PT e Antônio Aguiar-PSD. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até as 19 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei de número 18-2017, 216-2018. E foram também submetidas a votação e aprovados, em segundo turno, o projeto de lei de número 112-2018. Em turno único, os projetos de leis de número 162, 195, 228, 249, 278, 283, 284, 285, todos de 2018. Bem como os de números 201-2018, com emenda modificativa e 260-2018, com emenda substitutiva global. Também foi aprovado, em primeiro turno, o projeto de lei de número 215-2018. Foram retiradas de pauta, por acordo, os projetos de lei de número 99 e 275, também em 2018. E foram aprovados o pedido de informações de número 173, as moções de número 296-299, bem como os requerimentos de número 893-906-909-910. Outro senhor, o senhor presidente, deferiu os requerimentos de número 890-892-894-899-907-908-2018, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações de número 476-479. Nas explicações pessoais, fizeram uso da tribuna os senhores deputados Kennedy Nunes e Dirceu Dresch. E nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra especial para hoje, às 19 horas, para constar. Eu, segundo o secretário, lavei a presente ata. Também, senhor presidente, uma outra ata, da 30ª sessão especial da 4ª sessão legislativa, da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 28 de novembro de 2018. Na presidência, nosso querido deputado Silvio Dresch, às 19 horas do dia 28 de novembro do ano de 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se na Assembleia em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades, que foram nominadas para tomarem assento à mesa. O senhor coordenador de comunicação social do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Carlos Rocha dos Santos. E, neste ato, representando o excelentíssimo senhor procurador-geral da Justiça, Sandro José Neis. Também, senhor chefe de comunicação social da 14ª Brigada de Infantaria Automotorizada, coronel Arilson Pinheiro Paiva. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor general da Brigada Ricardo Miranda, aversa, o senhor presidente da Assembleia Legislativa, no período de 1999 a 2000, Gilmar Quineza. Senhor presidente da Assembleia Legislativa, no período de 1991 a 1992, Otávio Gilson dos Santos, senhora diretora de comunicação social da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Tami Soligo, e senhor presidente da Associação Catarinense de Imprensa, casa do jornalista, jornalista Admir Arnon. Atô contínuo. O senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação da mesa e aprovada pelos demais parlamentares em comemoração aos 50 anos de atividade da imprensa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Momento seguinte, houve a interpretação do hino nacional e apresentação de vídeo institucional. Prosseguindo, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o senhor Otávio Gilson dos Santos. E, na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônia para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra a senhora gerente de comunicação social, Rosana Maria Borges Pezin. Dando continuidade à solenidade, o senhor presidente, ao tecer o seu pronunciamento, fez menção honrosa à entidade homenageada. E, finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a interpretação do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado César Valduga. Em discussão às atas que acabam de ser lidas, não havendo o que queira discutir em votação, quem estiver de acordo permanece com uma se encontre, aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações, porém, antes, pela ordem do deputado Neodi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, queria fazer alguns registros aqui rapidamente. Em presença do vereador Írio Casarotto e o vereador Marco Viotti, de Seara, que estão aqui presentes. Observo também outros vereadores e vereadoras aqui. Em nome do Írio e do Marco, quero cumprimentar a todos. Estão participando de eventos dos vereadores e também aqui na Assembleia. Queria também fazer o registro da presença do prefeito Roli, prefeito de Lindóia do Sul, que vai acontecer, inclusive, lá no dia 7 e 8, um evento cultural relacionado à cultura italiana, a festa da polenta e do queijo, dia 7 e 8. Também estão todos convidados, quem desejar participar lá no nosso querido município de Lindóia do Sul. Obrigado, senhor presidente. Feito o registro, deputado de Sareta, com a palavra pela ordem do deputado Maurício Cudillac. Obrigado, senhor presidente. Também queria saudar o prefeito Genir Loli, que é Lindóia do Sul, nosso companheiro de PR, o deputado Sareta, que é a grande representante da região, nosso grande líder naquela região. E também saudar de uma forma especial aí a Catarina, o Roberto, o Augusto e o Elisandro, que são os vereadores de Mondaí, Elisandro, vereador mais votado no município. Sejam bem-vindos nessa Casa Legislativa. Já estiveram ontem junto com o prefeito em nosso gabinete, falando de projetos lá, especialmente na área da saúde, e estão participando também do encontro estadual de vereadores da União dos Vereadores de Santa Catarina. Sejam bem-vindos. É uma honra recebê-los aqui em nossa Assembleia Legislativa. Obrigado, senhor presidente. Feito o registro, deputado Maurício Cudillac. Breves comunicações. Não há oradores inscritos. Nós vamos passar para horário destinado aos partidos políticos. O primeiro é o PCdoB. Segundo é o PSDB. Terceiro bloco parlamentar. Progressistas, PR e PSB, Podemos. Deputado Maurício Cudillac com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, os vereadores que estão aqui na Casa, registrar novamente a presença do nosso vereador de Mondaí, Catarina, o Augusto, o Roberto e o Elisandro. É uma honra recebê-los aqui na Casa. Dizer que nós estamos acompanhando aí a realização do encontro estadual de vereadores. É um encontro importante. Eu tive a honra de ter sido presidente da Uvesc, União dos Vereadores de Santa Catarina. E é muito importante para a atualização. Vêm conselheiros, desembargadores, autoridades renomadas, fazer palestras e falar da administração pública, de tudo o que podemos fazer, de tudo o que podemos melhorar, agilizar na forma da administração pública. E também, claro, os vereadores, os prefeitos que vêm, aproveitam os pedidos de recursos que tem pendente junto ao governo do Estado, junto aos deputados, para tentar agilizar. Nós tivemos aí algumas épocas de mais liberação de recursos por parte do governo do Estado, e uma época de dificuldades aí nos últimos tempos, onde não houve tanta facilidade em recursos. E houve até falta de zelo, vamos dizer, com o nosso Estado. E eu sempre fui um crítico do ex-governador Raimundo Colombo, porque eu considero que ele se omitiu muito nas questões do Estado, com referência também ao governo federal. E eu digo isso pela nossa infraestrutura, pelas nossas rodovias. E nós temos aqui no litoral a 470, que é um símbolo do descaso do governo federal e do governo do Estado, como governador, de fazer a cobrança dessas ações para solucionar o problema do nosso Estado. E no oeste catarinense, a grave situação da BR-163, da BR-282, que agora o ministro deu a ordem de serviço para recuperação, terceira faixa, melhorias que vão ocorrer naquela rodovia, mas que ficaram atrasados, até naquele caso não tanto por culpa do DENITE, mas mais por questão judicial, uma empresa que perdeu a licitação e que entrou na justiça e causou um atraso de quase dois anos na realização daquela obra. A justiça é sempre morosa, procura ouvir todas as partes, se é do direito, mas nós sabemos que quando é uma questão de obra pública, isso é um verdadeiro transtorno para toda a população. Mas o mais grave ainda é a BR-163. Não se tem ideia daquela situação. Eu já fiz vídeo dentro daquilo que nós, como legisladores estaduais, podemos fazer, que é fiscalizar, que é denunciar, que não temos o poder de mandar fazer, mas dentro do que podemos fazer, fizemos. Fizemos cobrança, fizemos moções, fizemos reuniões, visitas no próprio DENITE e tudo o que era possível fazer. E temos esperança que aquela obra, agora que conseguiram encerrar o contrato com a empresa que faliu, porque a empresa que estava tocando faliu, faliu um pouco por parte do atraso dos pagamentos do governo federal, provavelmente, e da burocracia para desfazer um contrato público desse é muito grande. As empresas, segunda e terceira colocadas, não quiseram assumir a obra e agora está tudo pronto, segundo o DENITE, para fazer a nova licitação para que uma empresa pegue a obra. Segundo o DENITE, melhoraram o projeto, tem regiões lá que precisou fazer um projeto com base de concreto que vão fazer. Então, vai ser uma obra melhor, mas o sacrifício que a população do Oeste passa com a BR-63, com a 282, Chapecó-São Miguel, e com a 470, que a produção do Oeste de frango, de suíno, de leite, vem tudo pela 470, é um sacrifício muito grande. Então, os governos se vangloriam que Santa Catarina, com 1,2% do território nacional, é o quarto maior produtor de leite, é o primeiro de suíno, de aves, mas pela força da sua indústria, da sua gente, porque o que deveria ser de infraestrutura, de contrapartida do governo estadual e do governo federal, tem ficado, sim, muito a desejar. Então, aproveitando aqui, apresento os vereadores que conhecem a questão de todo o Estado daí, especialmente os vereadores do Oeste, aquelas questões referentes a 282, 163, a federalização lá da 163 para Itapiranga. Então, todos aqueles projetos que são tão necessários e que o governo tem que dar essa resposta. Agora, na 101 Balneário Camboriú, está sendo feita a ponte leste ali, pelo menos, se houver rapidez, talvez uma parte da temporada já o trânsito fique melhor na 101, não tenhamos tantos congestionamentos, porque também foi uma luta ali, as duas marginais estão prontas, e as duas pontes em Itajaí, na marginal Oeste e Leste, em Balneário Camboriú, não tinham sido iniciadas. Então, agora uma delas foi iniciada. Esperamos que o centro de evento, deputado Minotto, seja inaugurado em dezembro e precisa de escoamento do trânsito, não adianta fazer grandes eventos ali, as pessoas vão ficar decepcionadas com a falta de infraestrutura para a sua mobilização. Era isso, senhor presidente, obrigado e um bom dia. Obrigado. Na sequência, o próximo partido, MDB, abdica Luiz Fernando Vampiro. Na sequência, o PSD, também abdica, partidos trabalhadores. Obrigado. Vamos, então, para a antecipação da ordem do dia com a quiescência do deputado Natalino Lázari. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 911, de autoria do deputado Rodrigo Minotto. Requerimento 912, do deputado Gabriel Ribeiro. Requerimento 916, de autoria do deputado Moacir Sopelsa. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. 480, do deputado Luiz Fernando Vampiro. 481, do deputado João Amin. Fim da ordem do dia. Explicações pessoais. Não havendo oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra especial para hoje, às 19 horas, homenagem aos 30 anos de existência do Sintesp. Está encerrada a sessão. Fim da ordem do dia. 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 Fim da ordem do dia.